Fala meu povo, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um cachorro quente gratinado na travessa. Uma receita super facinho de fazer e muito prática. Então vamos lá. Aqui eu utilizei aproximadamente meio quilo de salsicha. Coloquei água até cobrir e levei para o fogo. A gente vai deixar em fogo alto por aproximadamente 15 minutos. Com a minha salsicha já cozida, é só cortar. Já aproveita e já vai me dizendo aí de onde você está assistindo essa receita para que eu possa mandar um beijo especial para você. Eu sou a Gabriele e falo aqui de São Paulo. Agora eu coloquei um pouquinho de orégano. Acrescentei duas colheres de mostarda. E duas colheres de ketchup. E eu coloquei também três colheres de requeijão. E uma caixinha de creme de leite. Aí agora é muito simples, é só mexer tudo. Agora em uma assadeira, a gente despeja metade da salsicha. Coloquei um pouco de mussarela a gosto. E agora vamos para a segunda camada. Uma receita muito prática e eu tenho certeza que a criançada vai adorar. E agora acrescenta um pouquinho de parmesão ralado. Agora a gente leva para o forno por aproximadamente 10 minutos, só até o queijo derreter. A 250 graus. E esse é o resultado. Olha que delícia. O queijo fica bem douradinho em cima e fica bem cremoso por dentro. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir a gente até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho